Olá Capricórnio, tudo bem? Espero que vocês tenham passado a semana muito bem. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário no final desse vídeo. É super importante para saber como que as mensagens estão chegando até vocês, certo? Lembrando que essa tiragem é uma tiragem geral, é uma tiragem semanal. E caso a mensagem não ressoe para você agora, dá uma olhada no card aqui em cima ou na playlist do mês de novembro, certo? Para você dar uma olhada nos seus outros signos complementares do teu mapa, beleza? Então vamos lá, vou clarificar a sua leitura com o oráculo dos animais, ok? Eu já embaralei as cartas antes de abrir o vídeo, vou pedir uma carta por gentileza para Capricórnio para os próximos sete dias. Opa, muito obrigada. Nós temos aqui energia do elemento terra, energia de vocês, ou podem estar lidando com alguém do elemento terra também. Nós temos o veado, certo? Ok. Tem alguém muito atento aí, né? Pode ser vocês atentos a algum acontecimento. Vocês já estão prevendo que algo pode vir a acontecer, ok? Olha, nós temos aqui o dragão. O dragão vem falar de intuição, de um despertar espiritual. Vem falar também de que os seus guias estão te protegendo de alguma coisa muito importante, tá? Ou estão guiando vocês para algo muito importante. Mais uma carta por gentileza. Nós temos aqui também, olha só, se vocês repararem, em tons de verde, né? O verde vem falar muito de cura. Então, se vocês estão doentes, ou conhecem alguém que está passando por um processo de doença, ou estão curando questões do passado, eu vejo que a espiritualidade está levando vocês para algo muito importante que vai ajudar vocês a se curarem do passado ou de situações no momento presente, ok? Mais uma carta para a Capricórnio, por gentileza. Para os próximos sete dias. Uau! Que lindo! Nós temos aqui a carta da baleia, que vem falar de sentimentos profundos. Aqui nós temos a energia de água. Câncer, peixes ou escorpião, tá? Aqui tem um alerta também do seguinte. Não só que a espiritualidade está levando vocês para algo maior. Vocês, de modo geral, seja relacionamento ou seja só você. Mas eu sinto que... É como se vocês precisassem ficar em alerta dos sinais de situações negativas que a espiritualidade está enviando para vocês. E que pode estar afetando o emocional de vocês, tá? Ou o relacionamento de vocês. Então, eu estou vendo aqui... O que eu estou sentindo aqui é que tem alguém muito sensível. Então, essa pessoa que está sensível, que no caso seria essa energia aqui... Precisa ficar em alerta? Ó, eu cheguei a ficar toda arrepiada, ó. Por quê? Tem uma energia de mais intenções. É por isso que você está atento ou atenta a essa situação, tá? Para não atingir essa pessoa, para você também não sair mal na história. Olha aqui, ó. E nós estamos no fundo do deck, a mariposa. Então, o que está acontecendo é que vocês estão encontrando um caminho de luz, literalmente. Tá? Vocês estão saindo de um processo de escuridão. Estão praticamente renascendo. Só que nesse meio tempo aí, algumas pessoas não estão muito satisfeitas com esse teu renascimento. Ou essa ajuda que você está também oferecendo a essa pessoa. Um suporte emocional que você está oferecendo a essa pessoa. Tá? O que eles estão me falando aqui é cuidado. Tome cuidado. Tome cuidado. Tem gente, sim, querendo o mal de vocês, infelizmente. É aquilo, né? Aquele velho ditado que eu sempre esqueço da Bíblia. Se fulano não ajudou, não agradou a Deus, né? Quem somos nós? É meio que isso. Bom, vou clarificar com o baralho, com o tarô mitológico, certo? Para Capricórnio, para os próximos sete dias. Tarô mitológico para os próximos sete dias. Para Capricórnio. Capricórnio para os próximos sete dias. Uma carta, por gentileza, para Capricórnio para os próximos sete dias. Opa. Pera aí. Capricórnio, uma carta, por favor. Ok, vou aceitar. A torre. Ó, eu estou falando, eu estou falando que tem algo aqui. Estou falando, ó, a torre. A torre vem falar de uma estrutura que não estava sólida e ela simplesmente teve que cair por algum motivo, tá? Ela teve que cair. Eu sinto que talvez essa situação não tenha nem muito a ver com vocês. Pode ter a ver com vocês, sim. Ok? Pode ter. Mas pode ser alguma pessoa próxima de vocês que está precisando de ajuda. E a gente tem aqui, ó, nós temos dois arcanos maiores, ó, a carta do Hierofante, que é a energia de touro, tá? Então, é como se você precisasse, depois dessa base sólida, que não fez mais, dessa base que não estava sólida, perdão, não fez mais sentido para vocês, vocês precisavam receber algum tipo de informação do universo para falar, e agora, será que é desse jeito que você vai perceber que as coisas não funcionam? Tem que ser de outra forma? E eu vejo que o Hierofante é um, é um, aqui, ó, e nós estamos no fundo do deck, set de paus, então, possivelmente, teve conflito nessa energia aqui, nessa situação, tá? E vocês estão querendo dar apoio para alguém, isso aí eu estou sentindo. Então, o Hierofante, ele chega como uma forma de te alertar, de tirar dessa situação, te mostrar que você é muito mais que isso aqui, de que você não precisa ficar preso a uma base que não faz sentido para você, ou que essa, você pode levar esse conhecimento para alguém também, de que a base em que a pessoa estava passando não era sólida, pelo contrário, e temos energia de touro aqui. Mais uma carta por gentileza, sobre o que estamos falando, Capricórnio, sobre o que estamos falando, para os próximos sete dias. Capricórnio, para os próximos sete dias, opa. Sete de copas, sete de copas vem falar de dúvidas, de confusões, de ilusões, pode ser que você está passando por um processo de ilusão, aqui, ó. Três de copas vem falar de comemoração, mas às vezes vocês podem ter passado por um relacionamento em que vocês acharam que era uma coisa e não era, né? De repente, pum, aconteceu alguma coisa e vocês se depararam de que não era aquilo, tá? E nesse contexto aqui, vem falar de que vocês estavam passando por um processo de ilusão definitivo, com pessoas, com uma pessoa específica, tá? Então, a espiritualidade já teve que intervir para você parar e pensar sobre o que estava acontecendo, ok? Vou clarificar com Guilda de Royale, Capricórnio para os próximos sete dias. 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 Vamos lá. Se você chegou até aqui, deixe seu like, deixe seu comentário. Capricórnio para os próximos sete dias. Muito obrigada. Olha, oito de pentáculos, a energia de vocês. Vocês precisam aprender alguma coisa. Acredito que muito dessas situações que vocês vivenciaram ali, essa situação que você vivenciou especificamente tem a ver com trabalho. Se não for com trabalho, pode ser relacionamento afetivo. É um dos dois, tá? Mais uma carta, por gentileza. Energia do carro, energia de câncer. A vida está te trazendo uma nova perspectiva sobre essa situação, tá? Uma nova perspectiva sobre essa situação que você não conseguiu enxergar. Então, é como se você precisasse realmente sair daquele ponto de vista que você tinha. Sair dessa problemática. Está parecendo muita energia de touro. Da tiragem de touro que eu fiz. Sair dessa energia para visualizar de outra forma, de outro ângulo. E o rei de copas. Então, eu vejo assim. Pode ter a ver realmente com relacionamento. Pode ser que alguém tenha chegado na vida de vocês. Alguém do elemento água. Câncer feixe do escorpião. Ou somente do elemento... Ou somente de câncer, tá? Trazendo aqui para vocês uma perspectiva melhor. Uma visão melhor do que é o amor. Ou pode ser que alguém tenha chegado na vida de vocês para falar assim. Olha, você quer ficar nessa situação mesmo do teu trabalho, cara? Pô, você é melhor do que isso. Sabe? Você não merece isso. Então, essa energia aqui é de acolhimento, de amor. Sim, tem problemas. Tem questões do passado mal resolvidas. Tem questões do passado mal resolvidas. Mas eu vejo que tem alguém especificamente trazendo uma nova maneira de você olhar para essa situação. No fundo do deck, olha a carta que nós temos aqui. Nós temos a carta do sol. Nada está perdido. Nada está perdido. Então, essa torre, ela teve que cair. A torre caiu. A casa caiu, meu bem. Mas era para o teu bem. E não vejo que você seja o culpado dessa situação. Tá? Vou clarificar agora com o baralho cigano. Para Capricórnio. Para os próximos sete dias. Capricórnio para os próximos sete dias. Uma carta, por gentileza. Para Capricórnio. Obrigada. Opa, eu vou citar essa porque virou. Obrigada. Ó, nós temos aqui uma pessoa, possivelmente do gênero feminino, te auxiliando aí bastante, tá? Ou pode ser um guia espiritual, ou pode ser você mesmo tentando se encontrar nessa situação, tá? Mais uma carta, por favor. Ok, aceito. Nós temos a carta do mensageiro. Então, a carta do mensageiro está te dando uma nova possibilidade de você não só fazer novas amizades, de você olhar para essa situação de uma forma diferente, curar suas questões do teu passado, Eu vejo também você se sentindo bem depois de muito tempo, mas isso depois que essa torre cair. Não tem jeito. Ok? Não tem jeito. Não tem jeito mesmo. E no final dessa história toda, por mais que tenha alguém junto com você, é você que tem que fazer o trabalho sozinha. Essa pessoa só vai te dar um empurrãozinho. É você que vai ter que fazer o rolê todo sozinho. Ou sozinha. Tá bom? Essa pessoa só vai falar assim, olha, tem certeza? Ela vai te dar mais motivação. Ela não vai te atrasar. Pelo contrário. Uma carta para Capricórnio para os próximos sete dias. Gente, vocês podem inverter os papéis. Se essa energia não ressoar para você, pode inverter os papéis ou dar uma olhada nos seus outros signos complementares. Beleza? Uma carta das Marias Padilhas. Uau! Vitória! Notícias breves. Tô falando que essa torre tinha que cair, gente. Essa torre não tinha estrutura sólida para vocês. Vocês merecem muito mais. Mudanças de vida. Gente, eu não tenho nem muito mais o que dizer. Olha isso aqui. Vitória. Notícias breves e mudança de vida. Então pode ser que você receba algum tipo de proposta aí depois dessa situação. toda. E notícias distantes por caminhos distantes. Então pode ser alguém que se afastou de vocês e está enviando notícias para vocês. Ó, trazendo aqui, ó, alegrias e comemorações. Amigo fiel. Tá vendo? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, deixe seu comentário no final desse vídeo. É super importante para saber o que você está achando. E ative o sininho para poder receber todas as notificações. Beleza? Um grande beijo para vocês e até mais.